Oi, 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 pessoal! Começa agora mais uma exposição de artes do Quintal! E você é nosso convidado especial! Se liga aí! Clara Barbosa, de Araçoiaba da Serra, São Paulo! Ah, mas que lindo desenho de canetinha! Adorei! Laura Calaf, de Macaé, Rio de Janeiro! Uh, gente! Olha só o patosório! Antônio Baldini, de Guaxupé, Minas Gerais! A Vovoteia e o Vovovico, que fofurinhas! Emanuele Rossoni, de Gravataí, Rio Grande do Sul! Uau! Que técnica estilosa, hein? Adorei! Gostou? Quer participar? Mande sua obra de arte pra gente! Quintal da Cultura, Caixa Postal, 66028, CEP 05036-900 Tchau!